A filha que volta cansada da vida Trazendo no rosto a poeira da estrada Atirei nos braços da mamãe querida Que na despedida o deixei cansada Ele tanto chorou numa despedida Hoje regressando a velha morada Trazendo um cansaço e a alma ferida Para amenizar a saudade malvada Enquanto cheguei naquele recanto Olhando em pranto mamãe avistei Seu rosto divino falhado em pranto Que há tantos anos chorando eu deixei Quando eu vi as lágrimas neste rosto santo Tentei consolá-la mas também chorei Abracei aquela que adoro tanto Jamais essa vida mamãe deixarei